Você vai fazer o que? Você não vai pro trabalho amanhã? Eu não vou na quinta Na sexta Na quinta Na quinta Ah é de quarta pra quinta Na quinta Tu vai ficar esperando a atualização? Só vai liberar 3 e meia da manhã E Bruno a gente sempre joga Uma ou duas Não dá não Eu só vou conseguir jogar na quinta Não dá não É Tá bom A gente dorme quatro horas da manhã Cinco horas da manhã Mas não dá Ai caí, apertei, apertei Vai que eu chego Eu chego, eu chego Você consegue gerar? Eu pego um carro É Vamos Cair na caçada Isso Ai se cair alguém perto A gente mete bala O objetivo principal é matar todo mundo O objetivo é eliminar o alvo da caçada Onde é isso? Que spreadinho né? Marcado To indo É vamos ficar perto só Só tem que arrumar Problema Problema Pega essa arma é legal He Pô Iafaak em Pô Queria já Cair com um loadout já Queria cair já com ela na mão Hum Que que é isso? Acho que o cara tem três ali ó Ah se eu tivesse Se eu tivesse Uma arma Uma arma Eles tão tudo aqui ó Cara eu já Já consegui quatro mil E agora que eu consegui uma arma E mesmo assim É uma arma mais ou menos Eles tão aqui ó Todos os três Segui Ai tão vindo Ai tão vindo Subiram Tão vindo? É Subiu primeiro Subiram pra onde? Subi aqui Marcado Tô indo Porra Merda Merda Eu caí Me fodi Tô subindo Ó tem dois em cima Preparando uma Claymore Preparando uma Claymore A torcida cai aqui Não caiu ninguém comigo não no Ah caí 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 Porra que merda? Ai dois em chaves ó Putz cara Porra Tão os três em cima Tô meio no cu Tô quase com dinheiro pra caixa Tô meio no cu Peraí Vai não vai não O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir Remobilização Tô quase com dinheiro pra caixa já Tem que gastar seis meses É Porra Cara com diamante Me ganhando Tô sob fogo Tô sob fogo Caralho Ai eu perdi muito time cara Por causa desse Murinho Murinho não deixou atirar no primeiro No segundo eu só quebrei colete azul Ai os dois subiram Eu tomei no cu Porque eu perdi o Entendeu? O seu companheiro de equipe tá acabado Nossa eu errei os três Porque o terceiro ainda errei a primeira rajada É você Você precisa esperar a sua vez Você Deixa eu ir Cadê você? Eu tô no Gulag Tem que me comprar Vamo lá Ah tá Marca aí Marca aí Marca aí Marca aí Não tem essa rola aí Hora de ganhar a sua liberdade soldado Eu vou pegar aqui ó Voltou Você mostrou como se faz Mostrei como se faz Eu to quase encerrado Ai o cara vai mandar um missile Esse ta ferrado Vai ter que pular Aqui ó Marquei um equipamento Não ele tem habilidade Usa aquele bagulho lá Deixa que eu pego esse Deixa que eu pego esse Fica no helicóptero Vai já pro... Pro contrato Deixa que eu... Tu me pega depois na mata Quente Eu acho que ta na mata Vai pra área marcada Você não tem muito tempo O navio ta muito perto Oi? Navio né O navio ta muito perto Vem Roberto Vem Roberto Tá peraí É lá no... É lá no... Na... TV stage ali naquele... Tô indo Tô indo Daí Viu Grima Viu Grima Foi Sniper que tu tomou? Não É... O cara nem me mirou mané Então denuncia Tinha que ser rápido O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização O que é isso? Oi... Isso foi Sniper? Não... Não foi em mim não O que é isso? Faça a flaca Voltei Voltei É... Vô lá É onde o... um minuto para chegar lá acho que dá não tentar tentar tem um carro aí tem um carro aí o o fabiano vai dar a beleza foi direto eu vou morrer vocês me compre você morre e eu vou dirigindo o contrato concluído ou trabalho se não tiver ninguém a gente fica se tiver alguém para sair de pé aparentemente aparentemente não tem ninguém tava fechado aqui a loja tá aberta aqui passaram então vou fazer um lute é passar por aqui também a arma tem caixa aberta eu comprei tem alguém que tem que comprar e não vou pegar um selfie peguei meu self Consegui comprar um Vant Acho que é uma boa né Lugar novo Vamos fazer um loot e meter o pé Ou a gente invade lá Ou a gente fica safe um tempo Aqui ó, pode entrar nesse prédio que eu estou Tem kit Aviso, Vant sem combustível RPB para reabastecer Caixa de armamento aliada chegando A gente vai ter que disputar com esse time aí Na caixa, nessa caixa Vamos pegar essa caixa Percebeu o time? Aquele time que... Car chegando, nova zona segura localizada Hostil chegando na área, olho no céu Alguém caiu aqui em cima Estou indo na caixa Estou indo na caixa Aquele time vai lá também, deixa eu ver como eles... Tem mais uma caixa É esse time que eu marquei Aí, estão indo lá Estou indo lá Contato em mim Aí Grima, mostra Quem está de azul? Roberto Olha lá Ah Tem alguém aqui em cima? Eu Marquei um cara lá E tá Grimman Tem alguém subindo hein Tem alguém subindo aí Acabou de entrar Derrobei um Tá entrando ai Estão atirando em mim! Porra, atiradora de peteca! O círculo está se fechando! Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga! Olho aberto! Porra! Estão ali! Tem um monte me atirando, um monte! Tudo ali embaixo! Porra, mas como que uma mapeia tem que ir da puta? Aonde? Todos ali na marcação azul! Atrás do muro! Isso! Um na porta de entrada! Dois na porta de entrada! Esse cara está de carro, mano! Ele fez isso comigo! Estou atirando muito nele e ele me mandou uma dessas! Agora quando eu dei o tiro nele, só quebrou colete! Puta que pariu! Joguinho! Tem dois subindo aí com vocês! Não foi nada! Não foi nada! Tem dois subindo! Sabiando! Pega a cobre me descebe! Eles estão querendo subir sim! Quando eles quiserem subir aí, vocês vão ter que dar tiro nesse stun aí! Ae, está tudo querendo subir, é. É porque eu estou caçado. Ah, é isso mesmo. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, caí, caí, caí. Joga, 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 joga. Joga o stun, joga o stun. Cai. Agora vai Grimo, vai, vai Grimo. Ele jogou o C4 pra pra cá pra cima. Corre! Caralho, eu caí, velho. Pistola. Ele não precisou botar a cara, ele dá de pistola. Entendeu? Quando você está na escada, tudo atira de pistola. Aí ele pode botar só um. ... ... ... ... ... ... Obrigado.